É o lançamento da coleção Pink Paradise na Colt Ribeirão. Com muitas cores, muito brilho e uma energia pra lá de boa. Com a Júlia curtindo o coquetel lançamento. Pink é aquela cor que eleva a energia? Com certeza. Acho que o pink hoje vem como muita tendência. Como a gente tinha conversado, é um estado de espírito quando você tá super feliz, positiva, animada. Então acho que vem pra alegrar mesmo. E a gente consegue fazer várias combinações com outras cores. Joga um laranja, joga um verde limão. E tá... Tô adorando, tô curtindo muito. Quer dizer, o pink pode ser usado sozinho, mas dá pra mesclar também? Dá pra mesclar, dá pra mesclar. Joga um jeans, uma outra cor, um branco, quando quer tá um pouco mais discreto. E dá pra usar blusinha, vestido, o conjunto todo pink ou dando uma variada nas cores. E com a mamis toda de pink pra curtir a coleção? Exatamente. Hoje a Colt está lançando a Pink Paradise. Quer dizer, é verão, é alegria, é luz. E a coleção vem aí com muitos tons de rosa, poderia dizer? Exatamente. Muito colorido. Mas em especial, os tons de rosa vieram muito fortes. Então a gente vai desde aquele rosa suave, que é um lilás, uma hortência, até o pink mais forte, até um vinho, uma cor bem acentuada. Hoje estamos todos de pink comemorando o Paradise. E a Mária Eugênia, conferindo a coleção, o que você mais gostou? Nossa, tá incrível esse peito. Olha que coisa mais diferente. E esse daqui, que dá pra ser tanto clássico e moderno ao mesmo tempo, né? Gente, vamos ver se aqui é. A Mária Eugênia escolheu bem. Esse, poderia dizer, que foi o seu look preferido? Foi. Depois esse, ó. Olha que coisa mais linda. E o ombro só ainda fica super chique, né? Nossa, lindo. Um mais lindo que o outro. Marise, já tô vendo que você tá em look total de rosa. Nossa, eu adoro rosa. Essa coleção, então, da Colt, tá maravilhosa. Realmente. Nós estamos entrando no mês de outubro rosa. E a coleção, assim, tá de matar. Tá maravilhosa. Arrasou, viu? E eu tô vendo que você já está vestida num look total rosa. Quer dizer, você curte. É. Eu acho que é uma cor que encanta meus olhos. Então, eu acho que é uma cor que alegra. Principalmente por eu ser morena, assim. É uma cor que eu gosto bastante. Com a Luciana, trazendo essa coleção maravilhosa, que vem com muita cor e muita energia. Muita cor, muita energia. Pink Paradise, esse tema tão incrível da Colt, que traz o Pink à cena com tanta inspiração, com tantas gamas de rosa. Então, assim, uma cartela de cores de rosa incrível. Eu amei cada uma delas. Maravilhosa. Bom, estamos todas de pink. Mas eu vi que você mesclou uma t-shirt com um paetê, que ficou super bacana o look. Quer dizer, dá pra mesclar o esportivo com o despojado, com o brilho? Dá pra mesclar tudo. E, assim, essa ideia de usar o brilho de dia, dá também. O coquetel nosso aqui começou às quatro horas da tarde. Você coloca uma camiseta mais básica e dá também aquela camiseta que a gente usa demais, né? Gosto muito. E tem, assim, vários tons de pink no paetê. Essa coisa do brilho que chega com tanta força, porque a gente quer mesmo é brilhar, né? E brilhar é aqui na Colt, Ribeirão. Coleção maravilhosa. Você tá de parabéns. Os pinks, os coloridos, as estampas. A Colt, como sempre, trazendo peças maravilhosas. Num clima super bacana. Num clima super bacana. Vem pra cá conferir essa coleção incrível que tá maravilhoso. A gente tá na rua João Penteado, número 740. Segue a gente no arroba Colt Ribeirão. A gente já tá esperando por você. Vem pra cá. 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 Legenda Adriana Zanotto